Olá, eu estou aqui na Brin, a maior feira de brinquedos da América Latina, e vou mostrar para vocês agora os lançamentos da Toyster, que vocês conhecem como os quebra-cabeças da Game Ops. Vamos lá? E aqui estão os lançamentos. Esses são os de 500 peças. Então temos essa arte sacra, esse também é de uma arte sacra, esse jardim que eu achei lindo e esse das borboletas. E aqui, nosso querido Homem-Aranha, Spider-Man. 500 peças, muito legal. Parece aqueles desenhos bem antigos, uma foto meio retrô. Eu adorei. Aqui estão os lançamentos de mil peças e duas mil peças. Gente, olha que fofo. Não é uma graça esses cachorrinhos? E aí o gato. Muito lindo. O que eu realmente gostei foi esse aqui, ó. São notas antigas, quebra-cabeça de mil peças. Gente, é maravilhoso. E seguindo nessa linha, tem esse dos selos antigos. Olha que diferente, que bonito, muito bom gosto. A Game Ops está assim de parabéns. Olha, eu adorei. Agora, tem esse lançamento aqui de duas mil peças, que é a cidade de Paris, com a famosa Torre Eiffel. Um mapa antigo. Eu adoro os mapas antigos. Sou, assim, apaixonada. Peguei emprestado. Gente, olha que lindo. É maravilhoso. Muito bonito. E eu acho que o grau de dificuldade é bem alto. Porque são poucas cores e bem difícil. Mas eu adorei. Lindo demais. Gente, olha que graça. Me parece ser os posts de lançamento dos filmes, né? Filmes não, dos desenhos da Disney. Gente, muito legal. Já imaginou passar uma tarde super divertida com os amigos e família montando esse quebra-cabeça? Demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre que houver novidade no mundo dos quebra-cabeças, eu vou trazer pra vocês. E continue vendo as novidades no meu site, no meu canal e no meu grupo do Facebook. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho